Agradeço a Nosso Senhor por ter me dado a inspiração de fazer esse vídeo embaixo desse pé de árvore com muita emoção. Tudo foi tão lindo, de repente apareceu uma loira que me chamou a atenção. Até parecia o anjo do Senhor, cada palavra que eu dizia mexia com seu coração.